A diretoria da ANAC hoje, em reunião, aprovou a autorização para audiências públicas do edital de concessão dos quatro aeroportos. Era o que a presidenta havia pedido, era uma das minhas tarefas no Ministério da Aviação Civil e hoje a diretoria da ANAC aprovou. Já com o calendário das reuniões serão feitas cinco audiências públicas, uma em cada uma dos quatro? Uma audiência pública para cada um dos aeroportos, que vocês sabem, é Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis. Então é um passo importante para a modernização dos aeroportos, para a melhoria da infraestrutura de aeroportos, para a mais comodidade dos passageiros e para que a gente continue avançando na infraestrutura aeroportuária. Salvador, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre. Ela tinha perguntado primeiro, desculpa. A nossa expectativa é ter um período aqui curto, mês de maio as audiências públicas serão feitas e aí é lançado o edital. A ideia é que isso aconteça no segundo semestre, deste ano. Pode entrar um novo governo na semana que vem. De alguma forma, esse novo governo que entrar pode alterar esse calendário? Pode haver alguma mudança? Ou independentemente do que isso produziu? Ou seja, esse trabalho vem sendo feito independente de qualquer perspectiva de mudança. Era uma tarefa que a Secretaria de Aviação Civil, o Ministério da Aviação Civil tinha, veio desenvolvendo e agora chegou ao final. Então nós não trabalhamos com perspectiva de mudança ou de alteração, enfim. É uma necessidade para o país, é uma expectativa dos governadores desses estados, da população. Então nós não vemos motivo para alteração, é claro que pode ser alterado, mas não existe nenhum motivo porque não está sendo feito agora pensando que muda o governo ou que não muda o governo. Nós estamos fazendo porque é uma tarefa do Ministério e é uma necessidade da população, da sociedade, da infraestrutura aeroportuária. A presidenta não pediu pressa nesse incentivo? Não, a presidenta não pediu pressa. A presidenta pediu que nós fizéssemos o que estava pronto. Olha, tudo que estiver pronto, tudo que for possível de você colocar para funcionar, é para colocar. Então ali tinha três coisas, que era este edital, que foi aprovado hoje, que deve, nós esperamos que seja publicado ainda amanhã, porque a reunião ainda não terminou. Nós temos o decreto que regula a relação da Infraero com o governo federal na operação dos aeroportos e nós temos a PMI de Cuiabá, que é para a modernização do aeroporto de Cuiabá. Então nós esperamos que essas três tarefas que já estavam, a equipe da SAC é muito competente, é muito profissional, isso já estava muito adiantado, então nós só finalizamos. Então não teve nenhuma pressa, não teve nenhum atropelo, não teve nenhuma correria para que se fizesse antes da votação do Senado. Esse decreto sobre a nossa votação da Infraero com o governo, deve sair para a votação? Não, ele ainda está em análise no planejamento, mas está bastante adiantado, as discussões já foram todas feitas, a construção foi conjunta, nós esperamos que ainda essa semana ele possa ser publicado. Ok? Só um pouquinho de números aí, os expectativos de quando é que você vai ficar. Dô, números, vou te dar números aqui, já que você gosta, eu vou e precisa, não é só porque gosta, e aqui eu vou ter que olhar, viu, porque de fato eu não lembro de cabeça. Vamos lá, para o aeroporto de Fortaleza, o prazo de concessão é 30 anos, o investimento estimado é 1,3 bi, e a outorga mínima é 1,56 bi, 1,3 bi de investimento e 1,56 bi de outorga mínima. O que quer dizer uma outorga mínima? Outorga é o valor que quem ganhar a licitação vai precisar pagar para ter a concessão. Isso é Fortaleza. Isso é Fortaleza. Como? Bi, tudo bi, tudo bi. Nós estamos falando do aeroporto de Fortaleza. Esse dinheiro vai para o Fundo Nacional de Aviação Civil. Salvador, também são 30 anos, 2,22 bi de investimento estimado e 1,49 de outorga mínima. Isso. Esses dados estão numa nota que nós pedimos para soltar, a redação de vocês devem ter recebido já. Florianópolis, são 30 anos também, 887 milhões de investimento estimado. Milhões? Milhões. Florianópolis é menor, né? 8,87 milhões. E a outorga mínima, 329 milhões. Porto Alegre, 25 anos o prazo de concessão, 1,62 bilhões de investimentos e 729 milhões de outorga mínima. Então, nós temos um total de 6,04 bi de investimentos e 4,11 bi de outorga mínima. Lembrando que esse outorga mínima é o mínimo pro edital, tá? Os outros aeroportos tiveram um ágio considerável. A expectativa do governo é que saia mais do que isso? Nós não... Tem que sair mais. A expectativa é que saia mais. Então, o Fortaleza, a outorga mínima é maior do que o... É, não tem nada a ver uma coisa. Uma coisa não tem a ver com a outra. É, o senhor deu um ponto três, um ponto três vezes. Não tem relação uma coisa com a outra. É, a outorga mínima é maior do que o investimento estimado. Mas é porque a relação comercial, o ganho que ele vai ter estimado é maior do que o investimento que ele precisa fazer. O governo estima que esse valor... Estima lucrar muito mais do que isso? Nós não temos valor, expectativa, vai ser tanto, não sabemos. A gente espera que haja muito interesse e a gente espera que haja um valor maior do que esse. São os últimos aeroportos? São as últimas pessoas? Não, não. O que está pronto é isso aí. Mas tem mais. É, eu estou soltando a PMI de Cuiabá, que é o próximo. Como é que é? Não, não tem essa notícia ainda porque não tem nenhum vencido. O prazo é maio. Quando vencer, nós vamos avaliar se venceu e se tem algum pedido. Nós não temos aí. A minha pergunta vinha no sentido do senhor realçar o bom negócio que é. É um bom negócio? Óbvio que é. Tanto é que o outro deu uma média altíssima de ágil. 300% de ágil. 14 mil. Mas tem uma fase de impossível transição de governo? Como é que vai ser? O senhor não acha que o senhor não é compartilhado? Como é que vai ser o acompanhamento de 300% que se for vir à transição? Nós não vemos nenhum problema. Primeiro porque é o seguinte. Isso está sob o acompanhamento e a responsabilidade da ANAC. A ANAC é uma agência que tem estabilidade, tem mandato, tem... E, assim, qualquer governo que entrar precisa fazer isso. Então, nós não acreditamos que isso vai ter alguma solução de continuidade. Ele vai seguir. Ministro, muitas pessoas que cuidam da área não devem cuidar dessa área. Não é possível. Não gostam da ideia do outro organismo. Para o aeroporto? Esse é um modelo que já funcionou nas seis concessões. E para o aeroporto ele é adequado. Já se provou adequado. Já foi de sucesso. Não vejo motivo para mudar. Agora, óbvio, gente, que um outro governo pode mudar o que quiser. Enfim, nós não temos controle sobre isso. Esse processo ficou no TCU um bom tempo. O TCU liberou. Por que nós não faríamos? Seria estranho se nós não soltássemos. Porque o TCU avaliou, fez ajustes no edital, fez todas as sugestões. Dia 23 de abril eles liberaram o processo. Por que nós íamos segurar? Está pronto, tem que soltar. É bom, porque agiliza o processo. A gente falou demais com as audiências presenciais nos locais. Isso. Em cada um dos locais dos aeroportos. E aí a expectativa é que no segundo semestre... No leilão. No leilão. Isso. Isso. Desculpa, porque são quatro audiências públicas, uma para cada aeroporto. Ficam presenciais. Para isso, fica o tempo inteiro em consulta. Sim, o que tem? Parece que no começo o senhor tinha falado sim. Não, não, é porque a gente estava... Quatro aeroportos. São quatro aeroportos. Então, você tem as quatro presenciais. Essa é obrigatória. O edital, nesse período, vai estar em consulta pública. Quem quiser fazer sugestão vai poder fazer. É que a audiência presencial é uma para cada aeroporto. É que estava se pensando em fazer uma outra aqui em Brasília que... Pode ser que tenha. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. E a aliança será publicada no edital para consulta pública. Isso. E com esses valores que o senhor... Isso. Isso. E só para terminar, o senhor pode repetir só o total final de 6,04... 6,04... De investimento. Isso. E 4,11 de outorga mínima. Outorga o critério do ministério. Tá bom? Obrigado. Gente, obrigado. Obrigado. Obrigado.